Evangelho de Lucas 1, de 5 a 17 João veio dar testemunho e dar luz, a fim de preparar um povo bem disposto para a vinda do Senhor. No dia de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacaria, do grupo de Abiá. Sua esposa era descendente de Arão e chamasse Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos de ódio do Senhor. Não tinham filhos porque Isabel era estéreo e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era veio do seu grupo. Conforme o costume do sacerdote, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor, de pé à direita do altar do incenso. Ao ver Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse, não tenha medo, Zacarias, porque Deus ouviu a tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho que te dará o nome de João. Tu ficará alegre e feliz e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, desde o vento materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele é considerar muito dos povos de Israel ao Senhor seu Deus. E há de caminhar à frente deles com o Espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais e filhos e os rebeldes à sabedoria do justo, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, que pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Ele vai ser grande diante do Senhor, desde o vento materno ficará repleto do Espírito Santo. E muita gente se alegrará com o seu nascimento. Com toda a igreja, celebramos a vigília da natividade de João Batista, o último dos profetas. Seu nascimento anuncia a chegada do novo tempo para a humanidade, a vinda de Jesus, para quem João, como profeta, vai preparar os caminhos. Celebrando essa solenidade, demos graça ao Senhor que veio ao encontro do seu povo, trazendo sua graça e salvação. Já dizia Jeremias em 1 de 4 a 10. No dia de Josia foi-me dirigida a palavra do Senhor, dizendo, Antes de formar-te no vento materno, eu te conheci. Antes de sair do seio de tua mãe, eu te consagrei e te fiz profeta das nações. Disse eu, Ah, Senhor Deus, eu não sei falar, sou muito novo. Disse-me o Senhor, não diga que é muito novo. A todos que eu te enviar irás, e tudo que eu te mandar dirás. Não tenha medo deles, pois eu estou contigo para defender-te. Diz o Senhor, o Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e disse-me, Eis que põe minhas palavras em tua boca, e te constitui hoje sobre os povos de reino para poder, para estipar e destruir, devastar e derrubar, construir e plantar. Glória a vós, Senhor. Leitura do apóstolo Pedro, que também nos diz Essa salvação tem sido objeto das investigações e meditações dos profetas. Eles profetizaram a respeito da graça que vós estavam destinadas. Procuraram saber em que época se cristãs se referiam ao Espírito de Cristo que estava neles, ao anunciar com antecedência o sofrimento de Cristo e a glória consequente. Foi-lhe revelado que não para si mesmo, mas para vós, estavam ministradas essas coisas que agora são anunciadas. A voz por aquele que vos prega o Evangelho em virtude do Espírito Santo. Enviado do céu a revelações essas que até os anos desejam contemplar. Glória a vós, Senhor. Salmo responsorial 70, 71 Desde o seio maternal, sois o meu amparo. Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor, que eu não seja envergonhado para sempre, porque sois justo, defendei-me, libertai-me, escutai-me a minha voz, vinde salvar-me. Seja uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve, porque sois a minha força e meu amparo, o meu refúgio, proteção e segurança, libertai-me ao meu Deus da mão do ímpio, porque sois o Senhor Deus, minha esperança, em vós confio, desde a minha juventude. Sois meu apoio desde antes que eu nascesse, desde o seio maternal, o meu amparo. Minha boca anunciará todos os dias vossa justiça e vossa graça incontáveis. Vós me ensinaste desde a minha juventude, e até hoje canto as vossas maravilhas. Glória a vós, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vivamos em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo.